E o barulho era guardanapo de faca. Mangue lá na manga, né? É. Não, Iquilo, fica bom sempre falar, né? Sim. A flor, a flor, a flor, o dentinho... E era um legal que ele nem sempre se dava bem, né? Nossa, e quando ele ficava em diabrado, né? Ele dava aquela cara, assim... Aquela carinha de mal que ele fazia, né? Que ele até morra. Nossa, ele virava o capeta, né? Cabelinho dele virava a garrafa. É. É, que a garrafa. O botinho do oicinho do cabelo. Bem estereotipado mesmo. Oi! Tomei. Pode chamar na agressão. Tchau, cara. Só de escutuos. Temos para entender. É uma jovem específica. Ah, é um animador. Tá legal, mas... Esse troço acaba sendo... Vou montar o computadorzinho. Você precisa de uns 5.8 dólares, pessoal. Que lindo. Fazer a escultura de cobra também, né, Júlio? Como eu já estava acostumado a fazer a carne de cobra. Também, porque é da hora de cortar. Certo? Certo. Cortar. A cinza, azul ou branco. Não está tão bem cortada. Ainda não está tão bem cortada. Foi bem cortada no carro. Estou bem cortado no carro do tempo em vez. Também, está bem cortada no grupo. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. Ele só vai ficar bonito quando ele tá bem arrumado. E aí 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 E aí